Eles são jovens, ricos, famosos e vegetarianos. Por que os mais novos astros de Hollywood não comem carne de jeito nenhum? Veja a seguir. Vegetariano. Jovens, famosos, não comem carne de jeito nenhum. Ser vegan é a palavra de ordem em Hollywood. Drew Barrymore, Joaquim Phoenix, Alicia Silverstone, Ashley Judd, todos são vegan. A cantora Shania Twain acaba de ser eleita. Ela é a vegan mais sexy. Uma prova da revolução na imagem das vegetarianas. Agora elas são exuberantes, bonitas e gostosas. Nada daquela imagem raquítica e pálida do passado. Olha só a garota propaganda dos vegetarianos. Toda vestida, ou melhor, despida de alface. Dá até vontade de abandonar a carne. Quer dizer, não toda a carne. O movimento vegetariano está nas capas das revistas e nos supermercados. Há uma enorme variedade de produtos sem nenhum ingrediente de origem animal. E restaurantes com o último grito da cozinha vegan. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tarde, tchau. Tchau, tchau.